Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon Gold Estamos subindo aqui a torre de rádio Onde sequestraram o diretor do rádio E isso é crime, sabe? Sequestro é crime E sei lá... Aí chega uma criança e fala Pô, sequestro é crime Eu vou lá tampar na porrada com todo mundo Eu vou lá fazer rinha de galo Que... Que golpe irado Eu queria esse Porygon Droga, perdi! Hum, todos bons planos tem erros Vou subir mais Ah, ali tá o diretor Será que você é o diretor? Você veio me redigatar aqui? Era isso que estava esperando? Errado! Eu sou um expostor Pretendo ser verdadeiro pra eu tomar posse daqui Deseja saber onde o verdadeiro diretor está? Claro, eu te contarei Mas só se você me derrotar Mwahahahaha Cara, se você quer que o seu plano não falhe Você não conta Dica, dica Dica aqui, ó Da amigão Vamo lá, vou enfrentar Koffing Cara, eu vou desatar todo mundo usando Soco Trovão Porque, né Eles são mais fortinhos Level 30, pá Ah, é Mais um Koffing Porra, isso vai dar XP pra caralho Um Koffing crítico Uh, uh Subi de level Mais um Koffing Mais um Koffing Morreu Se eu adivinhar Ah, um Weezing Pô, o Weezing vai dar XP pra porra Levo 32 ainda É, vai ter que ser 2 batidas 2 golpes Eu sou horrível assoviando Ah, eu fico envenenando Então, tem que subir de level Antes de morrer Ah, vai dar sim Matando esses 2 Weezing Eu acho que Esses 2 Koffing Eu consigo Subir de level Passar Um Pã Dela Pã Um Pã Pã Uhhh Já não suporto mais Koffing Brincadeira Koffing É até uma palavra De boa Sabe Só gente level alto Só gente morrendo com um golpe só Pronto Daí eu tenho T5 Certo, vou lhe contar onde ele está Nós colocamos o verdadeiro diretor no subterrâneo No depósito Está no final do subterrâneo, mas duvido que você chegue lá Recebi Ai, cara Esses inimigos facilitam muito A vida do principal, cara Ah, Megan ainda está morta O Raulter também está morto Pronto, botei a ordem bonitinha É, daqui a pouco o Afarov vai estar morrendo Ah, ele não é cientista não Ele é só um cara que está assistindo Deve ser, sei lá Roteirista Da rádio Ou qualquer merda Qualquer profissão que os cults querem ter Mas acaba ficando para um Um cara sagazão que cheira cocaína E bate na esposa Não bata na sua esposa Não cheira cocaína Isso tudo é bem errado E não seja roteirista Brincadeira, você pode ser roteirista O resto não Não é legal não Mas é melhor que você cheire pó Do que você bater na sua esposa Bem muito se você não tiver esposa Mas não cheire pó Não recomendo Vamos lá A chave do portão É para cá Abre a porta Pronto Ah Olha só Espere Eu vi você Então te parei Eu não preciso de um subordinado Enquanto cuido da equipe Rocket Espere um pouco Você já me derrotou antes Não é? Foi sorte Mas pegarei meus débitos Ihh Mais um porradeiro com Rivaldo Ai Tá com cinco Pokémons Golbat Vai Megane Vai Megane Porra Quase, se tu perder pro Pro gol baixo, você tá fora do time Vou trocar você pelo Hotgate Aí vem como é que entende Paralisou até Ó aí, mata ele Ah, já não fiquei mais confuso Nossa, eu adoro quando acontece isso Dura um pouquinho Uhul, level 35 Usar o Killava Quem que vai enfrentar o Killava? Sheldr Vai Sheldr Clava mais rápido que meu Sheldr Porém meu Sheldr é mais pica Ah, nem matou Nem, nem matou Grosso, que? Seria engraçado se o nome dele fosse grosso Mais um surf Super efetivo Magnamite Quem vai enfrentar o Magnamite Vai ao Raulter Raulter é meu assassino De Magnamite Só que ele é um assassino Tipo Que se fode bastante Matando os caras Ah, dessa vez ele não se fodeu Snizzle 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 Porra, eu acho que eu vou com o Hype no Encrenca Encrenca Ah, isso não afeta ele Então vai na, resolve na cabeçada A gente falecer Que? Super efetivo Hum, demora Então eu escolhi mal Quem deve ser bom contra o Snizzle? O Snizzle é Dark É, ele é Dark Ele não é fantasma não Dark Se fode contra o Psíquico Não Não Pensei que se fode contratar Porra, Carol Mais uma cabeçada Agora eu vou continuar com ele Eu tô meio puto Porque Ele tá com uns pokémon Muito próximos dos meus E ele tem Shadow Ball Filha da puta Ai, foi mais rápido que eu Babaca Você vai sentir a ira do meu Sheldon Vai Sheldon Ai, meus dedos Droga, perdi Por que? Por que eu perdi? Eu escolhi o pokémon mais forte Eu não facilitei Mas por que eu perdi? Porque eu sou Pika Eu não entendo Será que o lance de ser verdade? Que eu não trato direito dos pokémons? Amor Confiança É disso mesmo que eu preciso? Eles estão me impedindo de vencer? Eu não entendo Mas isso não vai acabar aqui Não agora Não devido a isso Não desistirei do meu sonho De me tornar o melhor treinador pokémon do mundo Botar o megane lá pra trás Porque chegou no level 35 Ah, agora tem mais umas batalhãzinhas aqui Se você chegou aqui Você não passa de uma vítima Ah, tá, tá, tá Não dá pra vir Ah, merda Porra, por que isso, cara? Dei mole Tá aqui a asa Ah, tá aqui a asa Meu crowbaixo não tá pouco Pika não, né, mano? Tá foda pra caralho Porra, só tinha um Hadatá mesmo Que vergonhoso Agora Esse cara aqui Se abrir uma persiana A outra fecha Aposto que não irá onde quer Muck Volta no noturno Esse copo é muito maneiro Só que ele não bate nada Contra o Muck Volta no noturno Porra, três golpes Matar o bicho E ele tem mais Pokémon Vou continuar com o Hunter mesmo Preciso ganhar level com ele Uhu Uhu Ataquei asas Acabou com ele Não posso deixar meu celular Em uma certa bancada Porque Às vezes ele vibra Aí ele começa a escorregar E cai Isso é muito escroto Tipo, já aconteceu Ele teve a primeira rachadura Esses dias Por causa disso Ha 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 A persiana nos confundiu Não é? Eu te contarei a seguida De você poder me derrotar Eu não aguento mais Equipe Rocket Doce no noturno Eu tinha falado antes que não estava de saco cheio de copo e eu tô Agora eu tô mega saturado de copo Meu Deus do céu Principalmente que ele não morre com um golpe só do meu Hunter Eu tô sentindo que o Hunter vai morrer contra esse Muk aqui Tomara que não, né? Eu acho que eu vou ter que dar quatro golpes nele pra poder matar Eu quero aprender Dream Eater logo Botar um Shadow Ball Não sei se tem Shadow Claw nesse Pokémon Mas se tiver seria bom ter Pronto Cara, eu rolei o seguinte Tá ligado esses botõezinhos aqui? Você aperta Ele abre as paradas Voltar pra esse cara aqui A verdade é que essa vai ser a última batalha desse rolê Vai Hunter! O Hunter O Hunter Capaz dele morrer Contra o próximo Pokémon dele Contra esse Graal ali Eu acho que não Porra Eu tive até vontade de arrumar um Growney pra poder... Né? Ter o... Botar o... Arcanine como um dos... Meus Pokémons Mostra isso aqui Só que... Mh... Mh... Eu gosto e não gosto dele Eu vou ter que vencer ele na lambida Mano Sobrevive 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 Sobreviveu 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 Venci Uhuuu Bem, então é isso Essa foi a última batalha Até o próximo episódio É nóis